Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e hoje mega feliz. Eu vim aqui conversar um pouquinho e mostrar pra vocês o meu recebido, que me deixou muito, muito feliz. Precisam de ver que coisa maravilhosa. Deixa eu pegar aqui. Olha, minha caixinha linda, vem pelo Sedex. Eu já abri pessoal, porque eu não aguentei a curiosidade. Então, vou acabar de abri-la aqui. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha só. Começando por aqui. Aqui da minha querida amiga, seguidora, Maria do Socorro, lá de Ribeirão Preto, São Paulo, né? Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui. Não, mas tem uma cartinha que ela mandou aqui. Todo especial. Olha que coisa, que mimo. São José do Rio Preto. Deixa eu ler a cartinha primeiro. Saudações. Ana, é com carinho que lhe envia esse mimo. Espero que você goste. É simples, mas é de coração. Perdoe a escrita. Como te falei, tô com um pequeno problema nazista. Até pra escrever dá trabalho. Espero de coração que você goste. Esse é o meu mínimo. Gostaria de te enviar o máximo, porque você merece. Tudo e nada. Tudo que te faça feliz e nada que te faça sofrer. Com carinho, socorro. Olha que coisa, até emocionante. Ai, linda a cartinha. Então, aí é que ela me mandou aqui. Esse aqui eu só olhei e não abri tudo, não. Porque eu queria abrir aqui junto com vocês. Olha a linha, né? Uma cor legal pra fazer tapete. Uma branca. E olha só. Aqueles prendedorzinhos, né? Pra tapete. Deixa eu abrir aqui. Olha aqueles... Tem 12 aqui dentro. Olha que lindinho. Agora eu tenho com o que colocar no tapete. Segurar as faixas, né? Aí mandou também aqui esses alfinetes, olha. Ah, não tá dando pra ver? Acho que eu não mostrei direito isso aqui, né? Isso aqui. Vou chegar pra cá. Isso aqui é os prendedorzinhos. Vamos usar o pinete. É do grande, é do ótimo esse aqui. Esse aqui é um chaveirinho, né? Acho que é. Olha. Um gatinho. Olha que coisa linda. Deixa eu abrir aqui. Ah, é o chaveirinho. Olha que amor. Muito lindo. E olha aqui. Isso aqui é todo o trabalho que ela faz, ó. Tem aqui as etiquetinhas dela. Com o telefone. Quem quiser encomendar. É um trabalho muito bem feito. Muito caprichado. Olha que coisa linda. Eu não tinha abrido esse aqui, gente. Olha só. Hum, tá num perfume. Tá cheiroso. Cheirinho gostoso. Ela faz esse trabalho aqui, ó. Muito bem feito. Olha essa bonequinha. Ai, que amor. Linda demais. Olha a saia. Só capricho. Linda, né? Deixa eu tirar essa caixa daqui. Olha esse aqui. Gente, é muito capricho. Eu tô encantada. Olha só o que que ela fez. Ó. Ana Maria. E essa renda aqui, olha. Que coisa linda. É uma toalha, né? Deixa eu abrir ela aqui. Olha que grandona a toalha de rosto. Nossa. Os passarinhos, tudo bordado à máquina, né? Olha que linda. Muito caprichosa, viu, Maria? Maria, socorro. Então, gente, esse aqui tem o... Eu falei pra vocês, né? Que tem o telefone dela. Vou deixar aí na descrição. Esse trabalho aqui merece ter bastante encomenda, né? Olha só. Vou deixar aí na descrição. Se alguém quiser entrar em contato com ela. Pra encomenda, né? Agora, final de ano. Isso aqui é ótimo pra presente. Amei, amei. Tô encantada. Meu primeiro recebido do canal. E aí, pessoal, gostaram? Nem como não gostar, né? Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Tô muito feliz. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Olha que lindo. Amei. E vai ser... Nem sei se eu vou usar, porque... É muito lindo. Vai ficar guardado. Vamos ver. Eu vou me decidir ainda. Lindo demais. Então, pessoal, esse foi o meu recebido que eu queria mostrar pra vocês. É um videozinho bem curto. Mas eu fiquei tão feliz que eu falei, não, eu tenho que mostrar pro pessoal. Tenho que mostrar porque é uma coisa maravilhosa. Olha só essa renda. E a toalha é muito boa. Que linda. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quero mandar um mega abraço. Um beijo bem carinhoso pra Maria do Socorro. Dizer pra ela que eu tô muito feliz. Fiquei muito contente. E é isso, pessoal. Um beijão a todos vocês também que tá aqui comigo. Que tá me acompanhando. Muito obrigada, viu? Eu não agradeci vocês pelos parabéns que vocês mandaram pra mim. Então, agora vamos agradecer, tá? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.